Quando acabou com Melina, pareceu grávida, o pai a encheu de surras e disse que daria o neto aos porcos, para que o comessem. O caso não era novo e nem a espantou, e ele havia de cumprir a promessa. Ela mesma uma vez havia encontrado um braço de criança em meio às flores douradas do aboboral. Aquilo com certeza havia sido obra do pai. Todo o tempo da gravidez, pensou numa obsessão crudelíssima, torturante, naquele bracinho nu, frio, solto, resto de um banquete que a voracidade dos animais esquecera. Um belina sentava-se na soleira da porta e punha a alisar os negros cabelos com o pente. Fixava-se nos porcos, aqueles porcos malditos que rodeavam a casa da manhã até a noite. Os porcos não a temiam, andavam perto, fazendo desaparecer tudo na sofreguidão dos seus focinhos, que iam e vinham, grunindo, hediondos, grotescos, se deleitando na lama. Um belina ia pensando no modo de acabar com o filho de uma maneira menos cruel. Guardar a criança. Mas como? O amante e filho do patrão tinha posto de lado. Diziam até que ia casar com outra. Eram duas da madrugada quando um belina saiu pela porta da casa paterna e esgueirou-se pelo terreno. Investigou com um olhar sinistro o céu profundo. Ninguém pode fugir do próprio destino, diziam todos. Mas será que estava escrito que a sua sorte era aquela que o pai lhe prometia? De matar a fome aos porcos com a carne da sua carne? O sangue do seu sangue? A raiva e o pavor do parto estrangulavam-na. Não queria bem ao filho. Odiava nele o amor enganoso do homem que a seduzira. Matá-lo ia. Esmagá-lo ia. Mas dá-lo de comida aos porcos? Isso nunca. Vinha a sua mente num arrepio. A imagem do bracinho solto. A cabocla espreitou com o olho vivo a roça de milho. As dores do parto cresciam convulsivamente. O ventre pesado, descaído, dificultava-lhe a marcha, que ela interrompia a miúde para respirar alto ou para agachar-se, contorcendo-se toda. A sua ideia era ter o filho na porta do amante, matá-lo ali e largá-lo jogado nos degraus de pedra que o pai havia de pisar pela manhã quando saísse para o passeio. Uma vingança cruel, que há muito tempo havia fixado em seu coração selvagem. A criança tremia ali no ventre, como se pressentisse que chegaria na vida para entrar no túmulo. Ela apressava o passo, nervosamente. Deixaria a criança viver por alguns minutos, chorar, para que o pai, no conforto do seu colchão, escutasse os vagidos débeis e guardasse para sempre o remorso. Ela estava perdida, em casa não a querida, o amante lhe fechava as portas e um belina praguejava alto, ameaçando fazer cair sobre toda a gente a cólera divina. O luar, com sua luz fria, iluminava a triste caminhada daquela mulher, quase nua e pesadíssima, golpeada por dores e medo. Um belina, ladeou a roça de milho e entrou no pasto da fazenda. Agachou-se segurando o ventre e sentia toda a sua energia ir embora, em meio a contrações e dores violentas. Uma onda de poesia invadiu a toda. Eram os primeiros enleios da maternidade. Um belina sentiu uma grande ternura lhe tomar o coração e subir-lhe até os olhos. Súbito, uma dor violenta a fez cravar as unhas no chão. Aquela brutalidade a fez erguer-se, decidida e raivosa. Tinha de atravessar todo o comprido pasto para cair na porta do amante. Foi, mas as forças diminuíram e as dores começaram a aparecer cada vez mais próximas. No meio do pasto, a cabocla caiu de joelhos e as últimas dores do parto vieram por lê-la. Quis reagir e levantar-se, mas já não pôde. Furiosa, descerrou os dentes e deu os últimos gritos da expulsão. Um minuto depois, uma criança chorava. A cabocla então só ergueu o corpo, atou o umbigo do filho e o embrulhou com o charme, quase sem olhar para ele. Com medo de o amar. Com medo de o amar. Em seu coração desabrochava timidamente a flor da maternidade. Um belina levantava-se com dificuldade, com o filho nos braços. O corpo, esmagado de dor, parecia não obedecer as suas vontades. Lá embaixo, a mesma chapa de luz chamando-a para a vingança ou para o amor. Julgava agora que se batesse aquela janela de chamar seu amante, ele viria, como ouvido e trêmulo, beijar o seu primeiro filho. Aventurou-se a dar alguns passos e seguir o seu caminho, mas a dor era tanta que ela teve que sentar-se na grama para descansar. Descobriu então o filho, achou-o bonito e num impulso de amor, beijou-o na boca. A criança moveu os lábios na sucção dos recém-nascidos e ela lhe deu o peito. O pequenino sugava inutilmente. A cabocla não tinha alento. A cabeça pendeu-lhe suavemente. Veio então outra dor intensa. Ela abriu os braços e caiu de costas. A luz sumia e os primeiros alvores da aurora atingiam o horizonte. Foi durante essa doce transformação da luz que o Umbelina mal pôde distinguir um vulto se aproximando. As mamas pelancosas arrastavam-se pelo chão. O rabo curto, as ancas enormes, o pelo enrompendo ralo na pele rugosa. Os olhos gulosos, estupidamente fixos. Era uma porca. Umbelina ouviu agruinir. Viu confusamente os movimentos repetidos do seu focinho tromboso, gelatinoso, que se arreganhava, mostrando dentes fortes, pontudos, amarelados. A cabocla sentiu um calafrio percorrer por todo o seu corpo quando ouviu um gemido doloroso, dolorosíssimo. Era o filho. Quis erguer-se, apanhá-lo, defendê-lo, salvá-lo, mas continuava a esvair-se. Os olhos já não se abriam, os membros não tinham vigor. E até mesmo o espírito parecia perder a noção de tudo. Entretanto, antes de morrer ainda havia o vaga, indistintamente, o vulto negro e roliço da porca, se afastando com um montão de carne pendurado nos dentes, destacando-se naquela imensa vastidão cor-de-roxa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.